Senhor Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, hoje, sob a capa da soberania alimentar, produção e emprego, tivemos aqui um debate pelo PCP de nada. No entanto, recentrando este debate à alimentação e à soberania, começaria com uma citação de Charles Godfrey a propósito dos desafios na agricultura e na alimentação para as próximas décadas. Que refere, se falharmos na alimentação, falharemos em tudo o resto, na pobreza, na biodiversidade, nas alterações climáticas e comprometeremos a nossa evolução enquanto espécie. Até hoje, não falhamos e com mais ou menos desequilíbrios, conseguimos fornecer alimentos de qualidade à população portuguesa e europeia. No entanto, esta abundância não deve ser encarada como garantia, porque não o é. Aliás, um dos muitos ensinamentos que podemos retirar desta pandemia é precisamente a fragilidade dos sistemas e a nossa independência excessiva de outras partes do globo extra-União Europeia. E isso é importante ser fixado. No caso da alimentação, a dependência não é ainda preocupante como é noutros setores, extra-União Europeia. Durante o período de choque da pandemia, o setor agrícola nacional e europeu mostrou-se resiliente, garantindo o abastecimento alimentar. Mas o mesmo pode não acontecer numa próxima crise. Basta a política pública seguir as derivas que há algumas correntes dentro e fora de Portugal e deixar de encarar a produção agrícola como estratégica. Os discursos politicamente corretos sobre o Green Bill, a neutralidade carbónica ou Farm to Fork, de per si, parecem ter cegado o que devia ser óbvio para uns e, assim, descentrou-se o debate sobre a produção agrícola e sobre a necessidade de reforçar a balança agroalimentar na Europa. Para que a produção alimentar continue a não falhar, é necessário reequilibrar o papel da política agrícola comum na produção de alimentos. Alimentos esses imprescindíveis à sobrevivência do homem enquanto espécie. Esta premissa não é única, mas mais que suficiente e justifica que o PSD defenda a agricultura como central na independência do país. A agricultura que é o conjunto das cadeias curtas, da produção nacional, do comércio tradicional, bem como da agricultura de produção, das grandes cadeias de abastecimento. Tudo é agricultura nacional e soberania que deve ser defendida, cada uma ocupando o seu papel na cadeia agroalimentar. Uma agricultura diversificada, multifuncional e humanizante que ocupe o território de expressão social e económica a todas as regiões, contribuindo para a coesão nacional e para um razoável nível de autoabastecimento alimentar. A propósito do conceito de soberania alimentar por nós defendido, que não é aquele que cada país produza tudo, vale a pena também recordar as palavras do professor Orlando Ribeiro quando diz em Portugal, onde há terra não há clima, e onde há clima não há terra. Ou seja, dificilmente podemos produzir tudo o que necessitamos, mas podemos e devemos reduzir o nosso déficit externo agroalimentar, que se cifra na ordem dos 3,5 mil milhões de euros, valor a que corresponde um grau de autoprovisionamento alimentar superior a 80%. No PSD defendemos o reforço da autossuficiência alimentar em valor, através do aumento da produção agrícola. Como? Continuando a investir na agricultura. O crescimento do investimento na agricultura entre 2010 e 2017 foi de 1,6% ao ano, ao contrário do conjunto da economia que foi na altura de menos 1,2% ao ano. No entanto, essa tendência, ao contrário do que afirmou o Partido Socialista na sua intervenção, inverteu-se a partir de 2017, segundo as contas do INE de 2018. Sendo que, há dois anos para cá, o investimento agrícola recuou 3,5%, enquanto o investimento da economia inversamente subiu. No mínimo, inquietante. Urge perguntar porquê. Porquê? Os elevados níveis de investimento no passado permitiram transformações extraordinárias em setores como o vinho, o azeite, as frutas, os hortícolas ou até mesmo o milho. São exemplos como estes que devemos replicar através da incorporação de mais inovação, mais tecnologia e uma estratégia comum na cadeia de valor, procurando por esta via aumentar a produção nacional. Adicionalmente, é preciso mais investimento para corrigir falhas que ainda persistem. Nomeadamente, ao nível da organização de produção, Portugal necessita reforçar as organizações de produtores, bem como o programa de apoio e redimensionamento das cooperativas fundamentais nesta organização dos pequenos produtores. Também, ao nível da gestão de risco, é preciso melhorar a forma como se assume o risco, nomeadamente através do reforço e melhoria dos seguros agrícolas. Ao nível da energia, Portugal é o Estado-membro com a eleição mais cara da Europa, o que prejudica fortemente os sistemas de rega e a conservação dos produtos. A este propósito, vale a pena lembrar um fator essencial para a produção, a água. No caso português, sem água, não podemos ambicionar aumentos de produtividade, produções capazes para alimentar a nossa população. Precisamos de aumentar a nossa área irrigável, que é apenas 15% da superfície agrícola utilizada. Mas de forma completamente absurda e incompreensível, cada vez mais se fala em alegrar obras de irrigação, surgem novas com destatários. Aliás, isto das chamadas defensores do ambiente, que se esquecem que é precisamente nas áreas de regadio, onde a biodiversidade é mais rica, ao contrário das áreas de sequeiro, muitas vezes e quase sempre semi-áridas. Dito isto, é bom que nós precisamos de garantir, repete-se, que não faltem alimentos na mesa dos portugueses. E para isso, nomeadamente, é necessária uma estratégia comum e concertada, nomeadamente a nível da nova PAC, e não continuarmos a ter um governo, como parece ser à deriva, sem estratégia, sem visão e sem futuro. O PSD estará cá para lutar pelo mundo rural, pela agroalimentar e pela agricultura como um todo. Disse.